aqui tá ficando meu número dá uma olhada aqui os brinquedinhos na rr da bmw bem louco agora tem duas três motos aqui que achei muito louca essa cbr 650 r a mt 07 e aquela kawazak 400 mano são três motos assim meio na medida sabe são gostosas sentei nelas aqui já encaixa certinho são extremamente leves devem ser muito ágil eu achei muito da hora essas três aqui tô pensando em testar elas também vamos falar com essa pica de ver se dá pra testar lá na chuva mesmo não vou aguentar não vamos ver sapi pode testar na chuva pode é perigoso né você acha confia não o piloto é bom o piloto é bom de quatro rodas quero ver de duas eu aprendi o negócio do chão não passa só se for se enterrado vai ver o que vai dar vamos falar pra mim essas três motos aqui eu achei muito legal mt 07 quantos quilos pesa isso aqui 168 quilos tem 68 é leve em uma moto dessa e detalhe que assim é o motor dois cilindros a idéia de entregar torque muito rápido então você vai sentir que às vezes essa moto tem 100 cavalos e essa daqui tem 78 e parece que isso aqui é muito mais forte que entrega muito mais rápido ela ela não tem a final dessa daqui né mas ela entrega é até porque o objetivo agora não é tanto da final né eu quero uma moto que é pra me divertir vou ter que andar em são paulo então louco 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 e também tem essa daqui essa kawasaki 400 também achei ela bem louca também um projeto novo é uma moto com chassi bem leve também mas é pra não ficar tão cara a moto economiza então um pouquinho de ferro um pouco mais pesado até só que a questão é que o motor dela é também é dois cilindros cara é quatrocentos mas em dois cilindros refrigerada a água dois bico injetor é uma moto que tem uma entrega bem legal bem diferente do que a gente está acostumado por aí sabe o peso dessa daqui de cabeça vamos lá vou fazer assim vou dar uma volta aqui na chuva com ela só pra conhecer mesmo pra ter uma noção como é mas eu vou querer levar depois pra pista eu vou dar uma sentido aqui ver como que elas são e ver qual que a gente vai levar lá pra poder testar na pista e daí lá a gente vai poder acelerar de verdade aqui na chuva vamos se molhar um pouquinho não acho que até o capacete para testar o capacete do cara todo da hora olha o tanto de barro que tem no capacete nossa verdade da última vez que nós andamos de a tv deve deve ter sei lá um tijolo aqui dentro sabe que chegou a ver o peso ali é um meia sete até me surpreendeu a hora que eu achei que era um pouco pesadinha relação a uma 700 cilindrada até é mas mesmo assim o projeto é novo então é uma da briga né ela tem uma cilindragem um pouquinho menor do que a outra mas as duas são muito loucas bom as motos estão prontas aqui eu vou com uma hora não vai com a outra e depois nós vamos revezar então vamos sair agora com a kawasaki 400 e com a mt07 dá uma olhada nessas duas aqui segundo ele as duas são muito loucas de ciclística a mt07 ele acha que a pegada dela é um pouco mais agressiva na pilotagem do que a kawasaki 400 mas vamos ver vamos dar uma volta com as duas para dar uma olhada e vamos se molhar né porque tá chovendo o sapico tava dando para gente o mapa da cidade para gente não se perder né vai de 400 primeiro para depois ah porque que eu sei que eu vou ter que eu vou ter que ver não já vem na cor pronta né pronta já aí ó e aí Vamos lá. Vamos lá. Eu fui tentar subir um pouquinho de grau, junto com a acelereia traseira, não estava acabando na chuva. Aí você vê que o cara não entende nada. Eu fui querer acelerar, mas se ela subia um pouquinho, mas se ela subia, ela saiu derrapando a traseira, igual a Luque. Ah, mas na chuva, você vê? Vamos lá. A BS normalmente é só na frente na moto. Aqui é nas duas. É, tem várias motos que eu sou na frente. É, tem várias motos que eu sou na frente. Pelo menos vai lavar seu capacete. Tem a BS. E a BS na chuva é horrível. É. Bom, mas ainda bem que tem, né? Tá ligado que eu nem sei se era aqui, mas... Não, eu ainda tô sabendo voltar. Bom, nós viemos de moto, esquecemos de trazer a máscara. A tia não deixou a gente entrar na loja, nem pôr na camiseta pra tampar. Então, vamos voltar, né? Voltar. Você sabe voltar? Ah, é mais ou menos indo reto e vai chegar alguma hora que a gente vai ter que virar pra direita e depois pra esquerda. Eu sei que tem que passar em frente a Real. Você já foi na Real, João? Fui na Real. Padaria Real? Não. Nossa, a melhor coxinha do que o mundo. Eu nem quero passar lá porque eles vão deixar a gente entrar de novo. É. Então... Mas vamos ver se a gente passa na volta. É até que perto lá do... Vamos lá. Forte essa aqui, viu? Já levantou, né? Não, a primeira aceleradinha, ela já deu uma levantadinha, mas não tive coragem de manter, não, porque esse chão molhado... Se der uma escapada, vai embora. Pô, e me surpreendeu essa aqui também. O jeitinho que você encaixa na moto é mais firme que essa aí. É, então, eu achei mesmo. Não é que ela é mais confortável, ela é mais firme, que você falou. Tipo, você abraça a moto. É. Essa daqui, não sei, eu acho que a ciclística dessa daí eu achei mais gostosa. Mas essa aí é mais forte, mas é motorzão, né? É, motorzão. Tá, mas é tipo meio... Não vou falar que é tratorzão, mas é motorzão. Mas essa daqui para mais, essa daqui é mais levinha pra você contornar. Embora a diferença de peso delas não é muito, mas essa daí eu achei bem mais ágil. A outra ali. Ali. É. 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 Devolvendo as motos um pouquinho suja aqui pra ele Pegamos um pouquinho de chuva Mas deu pra sentir bem as duas Que eu tava falando, vocês devem ter visto ali na GoPro A gente conversando um pouco As duas motos são animais Eu quero testar agora as duas Levar as duas lá pra Barbários E a gente testar na pista Hoje tá foda, porque como pegamos chuva, seco Toda hora de um jeito Mudava muito o comportamento das motos E pode ser por causa do asfalto também, né A Kawasaki eu senti ela um pouquinho mais solta traseira O pneu dela também não é tão bom Igual o da MT-07, um dos motivos Mas agora levando as duas pra pista Só acho que vai dar pra gente sentir um pouquinho melhor Essa daqui eu achei que encaixa perfeito no corpo Pra gente poder guiar ela O encaixe dela é perfeito, muito legal No seu corpo É Tem que deixar claro O chassi do grilo é diferente Esse corpão Essa daqui eu achei ela muito forte Essa daqui, vocês vão ver aí no vídeo Tipo, primeira marcha Não precisava nem chamar a lembrar de nada Só enrolar um pouquinho o cabo Ela já subia É muito forte essa moto Muito da hora Mas eu achei ela talvez um pouquinho instável Passava em algumas oscilações Na lombadinha A frente dela já dava aquela tremidinha Sabe, eu achei que Eu achei a outra um pouquinho mais firme Mas vamos ver Vamos pegar num dia numa condição legal Na pista, seca as duas Pra gente poder ver melhor Meninão, valeu o rolê? Valeu Filma nós aqui O João andou muito comigo Ele tá filmando o céu Esse dia aí Ó, não Valeu o rolê, Sapico Valeu Obrigado Agora Nós vamos ter que levar elas na pista Igual você falou Fechado Fechado Ele vai ajudar a gente a entender Ele que manda muito Eu vou levar mais uns brinquedinhos Só pra plantar a sementinha ali Só pra plantar a sementinha da discórdia É Essa aí talvez seja só o começo Pode ter sim Não, ainda tem muito Eu fico perdido Quando eu comecei a olhar na internet É muitas motos na mesma faixa de preço No mesmo estilo E daí você começa a olhar estilo diferente Você fica perdido no negócio Ó, coloca no mercado livre um valor Tipo, sei lá Trinta Coloca de trinta mil A trinta mil e três reais Você vê o tanto de Gacha o tanto Não, só o tanto E seleciona motos O tanto de coisa diferente que aparece Tem É muito louco Tem muita coisa Bom, galera Agora nós vamos voltar pra Barbários E vocês vão acompanhar essa saga nossa Testando várias motos diferentes Na pista lá O que a gente não conseguir A gente vai fazer test drive Depois nas lojas Vamos andar muito Já se inscreva no canal Ativa o sininho Segue o Aaron também Segue o Aaron Segue a Barbários O Aaron vai estar soltando vários conteúdos também Dele lá no canal novo dele Segue o Sapico Loja dele, mano Tem muita coisa da hora Impresso legal aqui Vários estilos diferentes Vale a pena Antes de ir embora Eu precisava dar uma subida Aqui ó Aqui em cima tá as trails A maior parte das trails Tá aqui Não, eu sei que muita gente gosta de trail O pessoal vai mandar mensagem pra caralho Aí Mas Não é o tipo de moto que eu tô querendo Como eu vou andar em São Paulo Também bastante A trail é muito roubada em São Paulo Até meu pai, minha irmã Meu cunhado Todo mundo tem trail lá Mas não é meu estilo que eu tô querendo de moto não Mas eu subi aqui pra dar uma formada nessa moto Que eu acho animal A Ducati Diavel Mano Dá uma olhada na traseira dessa moto O jeito que ela vem de fábrica já Isso daqui é uma moto que E eu acho Animal Não é a moto que eu pegaria pra mim Porque ela é uma moto muito pesada Então é uma moto que não daria pra brincar muito Em São Paulo Mas se fosse pra eu ter duas motos Essa daqui com certeza ia ser minha segunda moto Uma moto que dá pra pegar uma estrada Uma moto forte pra caramba E eu gosto muito desse estilo de moto aqui Mas vamos deixar isso daqui pra um próximo passo Primeiro vamos escolher uma que eu vou usar mesmo agora E mais pra frente quando eu for ter uma segunda moto Vai ser essa daqui Aliás, uma segunda não, né? Uma décima Porque a gente já deve ter umas cinco motos lá na Barbários Mas as motos que a gente tem é tudo pra ficar fazendo zoeira, né? Nenhuma é pra andar na rua mesmo Então a que a gente tá escolhendo agora Vai ser a minha moto pra andar na rua Quando eu for ter uma segunda moto De andar na rua, a estrada Eu vou ter essa daqui Valeu!